Quero sentir a embriaguez do frego Que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé Com vocês, Elba Romário, minha rainha maior! Vai, Elba! Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouros na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouros na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê Toreiro, cadê Bola de Ouro? A paz do Lenhador se trova a tudo em São José Quero sentir a embriaguez do frego Que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouros na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouros na rua abafando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê Toreiro, cadê Bola de Ouro? As paz dos Lenhador se trova a tudo em São José Quero sentir a embriaguez do frego Que entra na cabeça, espalha no corpo e depois tudo peste E a rainha barramalha Oi E a metaleira Orquestra Cadê Toreiro, cadê Bola de Ouro? As paz dos Lenhador se trova a tudo em São José Quero sentir a embriaguez do frego Que entra na cabeça, espalha no corpo e acaba no pé Oi, salve, Luz Bandeira Fora! Oi Oi Ai Ao som dos clarins de Momo O povo aclama com todo ardor O elefante exaltando as suas tradições E também seu esplendor Oh, linda, esse meu canto Vou me inspirar em teu lobo Entre confetes e serpentinas Venho te oferecer com alegria o meu amor Quem sabe canto? Oh, linda Quero cantar a ti Essa canção Teus coqueiras Teus sol e teu mar Faz vibrar meu coração De amor A sonhar Fui a linda Sem igual Salve o teu carnaval Al som dos clarins de Momo O povo aclama com todo ardor O elefante exaltando as suas tradições E também seu esplendor E também seu esplendor Oh, linda, esse meu canto Vou me inspirar em teu lobo Entre confetes e serpentinas Venho te oferecer com alegria o meu amor Meu covão Oh, linda Quero cantar Amém Teus coqueiras Teus coqueiras Teus sol e teu mar Faz vibrar meu coração De amor A sonhar De olhos Sem igual Salve o teu carnaval Ai! Ui! Veredor Vem! 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 Palmas, muitas, palmas, muitas e muitas palmas Obrigada! Obrigada Recife!